Minha gente, nesse último bloco nós vamos falar do desempenho da indústria, a indústria capixaba que no mês de janeiro de 2016 mostrou um recuo de 26% em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa queda já vinha sendo registrada desde o ano de 2015, se assentou no final do ano e fechou negativo, um desempenho realmente muito aquém da capacidade da indústria. Para falar um pouquinho sobre esses números, falar um pouquinho da realidade vivida pelos industriais, pelos empresários aqui do Estado e da nossa região, está comigo o presidente da Câmara Setorial da Indústria Moveleira e também vice-presidente da BIMOL, a Associação Brasileira da Indústria de Móvel, Luiz Rigoni. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, boa tarde. Luiz, é um desempenho negativo muito aquém daquilo que a indústria vinha conquistando nos últimos anos, né? É, a gente vinha numa crescente desde 2002, 2003, 2004 e de repente a coisa cresceu um pouco mais até do que devia, que eu acho que deveria crescer, que se você deixa a coisa andar um pouco mais, na hora que você precisa frear, fica difícil frear. Eu acho que nós, em um certo momento, a gente estava acima da linha que a gente teria que estar andando e essa linha acabou saindo e tudo que é demais, como já dizia minha mamãe, vaza no meio dos dedos. E quando começou a vazar, teve problema de política, de reeleição, aí as pessoas quiseram aproveitar para continuar no poder e infelizmente arranjaram um rombo aí no Brasil de todo tamanho, que está muito difícil, acho que todo mundo está pagando muito caro por isso e vamos continuar pagando, não vai parar ainda não. Pois é, nessa informação divulgada pela FINDES, né, desse desempenho muito fraco da indústria em janeiro, há quem diga que os problemas também ocasionados por esse rompimento das barragens da Samarco ajudaram a piorar um pouco esse índice. Você acha que tem um pouco disso também ou a indústria mesmo já não vinha? Não, a indústria vem caindo já desde janeiro do ano passado e vem, se você pegar qualquer gráfico, dali para cá todos eles vêm caindo e quando a indústria cai, ela cai porque o comércio está caindo, ela cai porque o varejo em geral está caindo, né, porque ela, não é ela sozinha, né, é uma gama, é todo mundo junto. Você não tem quem compre, né, para diminuir a produção. Pois é, e quando não tem quem compra, o lojista perde, o industrial perde, o transportador perde, quem trabalha perde porque começa a ter menos coisa para fazer. É toda uma cadeia, né. Quem saiu de uma situação qualquer, montou um pequeno negócio, também está sofrendo, não consegue andar porque o mercado está muito pequeno, está uma inadimplência muito grande e a maioria das pessoas endividadas já, então sobrou um mercado muito pequeno, infelizmente. Pois é. E com juros altíssimos, né. É, e a gente vinha com o crédito sendo oferecido aí à torta e à direita, acabou que agora deu uma freada brusca, acabou o dinheiro na praça, né. E ficou muito caro, já era caro, ficou mais caro ainda. Quer dizer, você não consegue explicar para uma pessoa de outro país, como é que você está a inflação em torno de 10% e o custo do dinheiro chega a custar 400. Você não consegue explicar para ninguém. Um dia a pessoa falou... É uma conta que não fecha. Um dia a pessoa falou a taxa com uma entrevista, lá no mercado americano, de um mês. A pessoa, mas tudo isso num ano? Não, meu amigo, é num mês. Num mês. Difícil até de entender. Para outras economias é algo absurdo. Absurdo. Impossível você planejar uma empresa, planejar de fazer novos investimentos com a situação dessa. É, uma instabilidade muito grande. Agora, Luiz, até que ponto essa instabilidade, essa indefinição, porque a gente vive aí um processo de vai ter epítima, não vai. Tem a questão da Câmara, do Senado, todo esse emaranhado de situações de denúncias. Isso até que ponto influencia lá na indústria, no trabalho do dia a dia e também para o trabalhador? Em termos de insegurança, a influência é total. Em termos de investimento, total também. Que ninguém vai arriscar planejar nada no momento que você... Nem os brasileiros, nem você... O empresário foi lá fora e falou que o Brasil está muito barato, olha, investir aqui. Mas as pessoas vêm quando olham o que está acontecendo aqui e não têm coragem de investir. E realmente está muito barato. Quem tem qualquer dinheiro em euro ou em dólar para investir no Brasil hoje está com muitas coisas de graça, praticamente. Entendi. Mas ele vem aqui, olha, vê essa estabilidade todinha, essa segurança todinha, ele não faz, vai embora. O que ele não faz, vai embora e nós aqui também não progredimos, porque nós dependemos de uma coisa para o chá outra. Ou seja, ninguém vai colocar o dinheiro assim numa situação tão indefinida, né? Com certeza. As pessoas têm que... Já tem pouco para colocar. Ah, tem uns que têm demais, mas foram arranjados de maria, sabe Deus como. Agora, quem tem um pouco trabalhando, ele não pode estar arriscando. Porque é um só ordem do dia a dia que está aí, ele tem que botar com pouco, mas com segurança. O mínimo de segurança. De repente, andar pouco, mas andar com segurança. Agora, quem tem dinheiro fácil, que consegue benestras para ter dinheiro fácil, ele dá risco de qualquer jeito. Não bora no tom nem aí. Pois é, uma luta do empresariado, da indústria, de modo geral, já de muitos anos, essa questão da reforma tributária e trabalhista, que são grandes, é algo pesado para a indústria carregar, para os empresários carregarem. Você acha que isso aí também pode postergar isso ainda mais, atrasar uma coisa que já deveria ter sido definida? Todos nós eleitores, queria dizer que todos nós somos culpados por isso. Porque a gente sempre, quando vota, esse cara vem com uma proposta e fala que vai trabalhar nessa direção. Mas depois que eles chegam no poder, não sei o que é que acontece, que chega lá, esses projetos não vão à frente nunca. Não tem jeito, isso é uma coisa velha. É, você ficando de lado ali. Nós da federação já fizemos uma agenda do que seria importante fazer, até de como um acordo com demais classes, para tentar ver, mas quando chega lá, eles pegam a sua proposta, olham, pô, isso aqui é o bom, certo, maravilha. Mas depois que chegam no poder, não sei o que é que acontece. Engaveta tudo e não anda. Que nada anda, nada anda, nada anda. É triste. Pois, independente de partido político, de opinião com relação à situação que está aí. Qual o pensamento hoje de vocês, como empresários e também como representantes da Câmara Setorial Moveleira, da Abimóvel, com relação a isso aí? É que isso termina o mais rápido possível? Ah, com certeza. Quanto antes terminar e quanto antes a justiça fizer a justiça com os culpados, não importa de que tamanho ele é, se é gordo, magro, branco, preto, o que for. Quanto antes ela fizer isso daí e o Brasil voltar para o eixo, com certeza nós vamos começar a desenvolver de novo e vai ser bom para todo mundo. Vamos pensar agora nas possíveis soluções para que o país começasse a voltar a crescer novamente. Que cenário a curto e médio prazo a gente precisaria ter? Que condições a gente precisaria ter para a economia começar a crescer e crescer a passos largos daqui para frente? Tudo no mundo tem um eixo. Nós temos que ter um caminho que seja o eixo que você possa olhar para ele e confiar. Tanto para você andar, como para você acreditar que o país vai evoluir, que você possa investir e caminhar junto. Se você não tiver um marco aí que você vê que vamos chegar ali, você não tem para onde ir, então você não vai. Nós temos que ter uma solução a nível de Brasil que fica um caminho claro. As coisas estão começando a caminhar, as taxas estão altas ainda, o desemprego está alto, mas com esse caminho que nós estamos olhando aqui, daqui um ano ou dois nós vamos chegar nesse ponto. Então todo mundo começa a apostar e começa a trabalhar nessa direção. É igual numa empresa, se não tiver alguém que dá a direção para andar, como é que as pessoas vão andar? Tem que ter alguém para puxar. Aí o cara vai saber onde que ele vai? Não vai. Tem que ter uma coisa que você pode... Nós vamos chegar nesse ponto aqui, daqui a dois anos, as taxas estão altas hoje, o desemprego está alto, mas devagar nós vamos começar nessa direção, que as taxas vão cair, que o emprego vai voltar a acontecer e aqui a renda vai voltar a melhorar. Metas bem definidas, né? Bem definidas e claro, e com pessoas que a gente possa confiar também, né? Hoje está difícil isso, infelizmente. Não tem assim um nome, não, que eu não sei o que falar. Valeu, Luiz, quero agradecer muito a sua presença aqui. Luiz Rigoni, presidente da Câmara Setorial da Indústria Imóvel e agora também vice-presidente da Abimóvel, a Associação Brasileira da Indústria de Imóveis. Obrigado pelas informações, tá? E a gente vai torcer agora para que isso realmente tenha um fim, se resolve e a gente possa botar o país de novo nos eixos. Tomara que nós possamos falar em coisas melhores, com mais ânimo, né? No momento, a bola também é murcha. Essa crise hídrica aí também, isso aí também afeta, de certa forma, a indústria? Traz algum prejuízo? Sempre traz, né? Tudo que atrapalha, traz. Mas se você pensar a nível de Brasil, não, porque é uma coisa local que aconteceu aqui. Talvez para o agricultor que está na beira do rio, realmente para isso está sendo muito pior nesse momento, para o pescador. Agora, para as indústrias em si que trabalham com o Estado ou o Brasil, repercute em mim, pouca influência. Tá jóia. Obrigado mais uma vez, viu, Luiz? Às horas. Bom, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode sugerir assuntos para o nosso telejornal. O número do WhatsApp está aí na sua tela, 998-50-6060. Deixe lá a sua mensagem, mande fotos, vídeos, sugestões. Mande também sugestões para o nosso e-mail, pautalinhares.redesim.com. Acesse todo o nosso conteúdo nas redes sociais, lá no facebook.com.br, TV Sim Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é este aí, 3373-2000. Obrigado para a sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.